Então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sanky's Awakening Aparentemente já temos um easter egg do próximo personagem E aí? Eu vou mostrar isso pra vocês tudo nesse vídeo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nanky's Sanky's Awakening Então eles deixaram o nome do Sukiyo como Sukiyo de Garuda mesmo, né? Não sei se eles leram o mangá direito ou não Porque, pô, ele tem duas armadoras É Sukiyo de taça e Sukiyo de garuda É igual o cano de gargão marinho e cano de gêmeos Mas enfim, então vou até que os próximos vídeos, a minha review dele Eu vou colocar como Sukiyo de garuda, já que o nome dele é esse, né? Então já tem vários vídeos do Sukiyo aqui no canal Então se você quiser mais informações sobre ele Cara, dá uma pesquisada aí, nem play Sukiyo aí no YouTube Que vai aparecer quase 10 vídeos aí, provavelmente Que tem muito vídeo dele, tanto no Jamiel, quanto no Tuares Galáxica Quanto de dicas, quanto de cauta, fechou? Lembrando que ele estará disponível durante uma semana A partir de 10 horas desta quarta-feira Então hoje, antes das 10, você não consegue pegar ele no banner, tá? Fica ligado nessa informação E depois que encerrar esse banner, na próxima quarta-feira Você não conseguirá pegar ele novamente A não ser que seja por fragmento do auxílio da legião, beleza? Lembrando também que pra você pedir ele na legião Você tem que ter pelo menos um fragmento E eu, hoje à noite, eu vou postar o vídeo Dando tiro até pegar ele na minha conta secundária E na minha conta principal Eu vou postar as 40 diárias lá na minha conta de lives, tá? Lá no NemLives Então fica ligado no NemLives E vai sair, às vezes, algumas informações se tiver no dia, né? E mais as 40 diárias, beleza? Vai ter alguns conteúdos adicionais lá Rapidinhos também Então, o próximo aqui é Foi lançada a skin do Sukiyo Já vindo o Caça ao Tesouro Ou seja, né? Tortudos serão aqueles que conseguirão pegar sem gastar dinheiro É a roda da infortuna Que eu vou rodar também nesse vídeo Junto com a Caça ao Tesouro E recarrega para obter volume de habilidade Pay to Win Temos aí o Combate JJ Ilha da Rainha da Morte Que tá com uma qualidade bem ruim de imagem aqui Para eu fazer de capa, né? Mas é isso daí Teremos aqui perdidos 16 e 18 Mas normalmente, né? São duas semanas aí também Lembrando que se você quer pegar o Sukiyo E não pegou ele na primeira semana Você pode ter a oportunidade de jogar na segunda semana Aí vai depois não ter a segunda semana, né? Aí vocês vão falar Ah, o Nem falou que ia ter segunda semana Cheguei até nas dúvidas quanto isso Mas seria a primeira vez que iria acontecer, né? Guardar aí para a segunda semana Só porque você pegou o Sukiyo e aí não tem Vamos lá Desejo de Renascimento Criação de Cosmo Vou ver se eu posto lá no meu canal de lives também Já de manhã mesmo aqui Antes das 10 Vou postar esses dois vídeos E é isso No caso, aqui No mercado Vai ter pacotes com itens exclusivos dessa semana, né? Teremos aí a Alma Estelar Que é da Roda da Infortune também Teremos os itens do Caça ao Tesouro aqui também Beleza? E teremos a Penção do Renascimento Que é da Criação de Cosmo Beleza? Mas se você está pensando em gastar algum dinheiro aqui no mercado Não esqueça de consultar a loja VIP, né? Que é aquela loja que ajuda aí Inclusive eu aqui que a GT dá uma comissão Tem vários pacotes Inclusive também vou deixar nos cards Todos os pacotes que você pode conseguir Pay to Win fora do jogo Que tem os pacotes que foram atualizados lá no aplicativo da GT E também lá da loja VIP dos criadores de conteúdo E caso você compre lá na loja VIP Que fica na descrição aí no primeiro parágrafo É só escolher lá Nem antes de adquirir Que a GT dá uma comissão pra mim Beleza? Então é isso Tem outro pacote aqui de um dólar Se eu não me engano Que dá volume de habilidade do Saga Infelizmente é o Saga Mas será? Se alguém tiver interesse Tem aí também esse pacote Fechou? No caso, agora nós vamos para os eventos, né? Então o Benção de Renascimento é esse Eu vou postar lá no Nem Lives, tá? Eu pegando aqui Eu vou tentar esse Cosmo Mas lá eu vou falar um pouquinho mais Sobre os Cosmos e tal Mas fica ligado aí Que em menos de uma hora Já vai estar lá Se você está vendo esse vídeo Por 9 da manhã ou mais Já vai estar lá no Nem Lives Link na descrição Pra você dar uma conferida no canal E a partir das 10 da manhã Vai ter também Tipo 11 da manhã Meio dia As 40 diárias lá também Vou postar esses dois vídeos Fechou? Não esqueça de se inscrever também Ajudar a gente a bater aquela meta de 1K Pra enterar os 600 Ó Falta 600 pra enterar 1K Beleza? Vamos lá Festa no castelo Vamos falar dos eventos Então Então temos aí A aprovação da caçada De caçadas, né? Fase 4 Onde Já te prate Missões exércidas diárias Pra quem não sabe Pra você saber Quais são as missões É só clicar aqui em cima, tá? Pra saber Qual que é a missão do dia Você vai desbloqueando Na medida que você vai resgatando aqui E é isso O prazo Pra essa ferramenta aqui Acho que é Aqui tá bem maior, né? Deve ter 14 dias Deixa eu ver se tá 14 dias É, vai ser duas semanas Esse daqui A hora do mundo dos mortos É uma alternativa Pra você gastar vigor Ao invés de você gastar em titã E em altar Você vai ter novos cosmos aqui Pra você gastar Porém é limitado A esse item aqui Na medida que você tiver Esses itens Você consegue gastar Tanto de vigor E pegar Os cosmos SS Aqui também De Pérolas de Naga Frutos da Xcord Ou Gardena, né? Então é um baúzinho Que vai vir Esses três cosmos Se você tiver interesse neles É uma oportunidade Aqui como são bem menos cosmos Pra distribuir Você pega muito Desses três cosmos, né? Então é uma alternativa interessante É isso daí Próximo aqui É o caça ao tesouro Que você vai precisar Desse item aqui Que é peitinho Mas você também consegue Na troca limitada Já já vou falar Sobre ele Reflexo da Da lua na água Esse daqui É o modo história Do Sukiô É você fechando aí O modo história Passando aí A mais morto Você vai ganhar A água da garuda E aqui você vai trocar, né? Não teve nenhuma alteração Como de praste Mas interessantes É o livro E a gemas avançada Depois você pega aí O que você quiser Completar na conta Eu recomendo Flores e cupons De visual Mas também Se você tiver no início do jogo Precisando de poeira Tem aqui pra CR Mas os melhores É flores e cupons de visual É o que vai fazer Mais falta A roda da fortuna Dá pra gente rodar Três vezes free to play Uma de graça Uma de 20 diamantes A outra de 50 diamantes Totalizando 70 diamantes Vamos ver qual que vai ser A sorte do Ney de hoje Esse vai vir aí Fragmento do Sukiô Não, Cosmo não, véi Cosmo E esse daqui É os mais tristes Fala sério Ai, amizade também é triste Amizade é triste Galera Amizade é triste Caramba Veio ver os três Que eu não queria Parabéns Roda da fortuna Vamos passar aqui Aqui então Recarregue Pra ganhar um volume De habilidade Mais esses itens aqui Tem que recargar Durante sete dias 20 doletas Se não me engano Não, aqui é 4 conto 4 conto vai dar o que? Uns 20 reais por dia Sei lá Então é isso É pra você Eventualmente ruim Só quem pagar E o treinamento do Sukiô Você só terá Esse privilégio De ter uma restituição Se você pegar ele E upar ele Até a próxima terça-feira Tá certo? Então isso aí É muito importante Se você pegar ele Vou deixar o vídeo De como pegar a Banner Com aproximadamente 350 gemas Dos Khaaks também E se você pegar ele Na terça-feira Lembre que na terça-feira Você não pode Farmar nada Não gastar amizade Você vai ter que Farmar amizade Com o Sukiô Terça-feira inteira Pra fechar aí Uma das missões Do treinamento dele Que é a amizade Level 3, tá? Então só fica Essa dica aí também Então eu tenho A clima limitada Temos aqui A do tesouro, né? Caça o tesouro Temos isso aqui, né? Top Já preparar pro Odisseus Que é a minha aposta Temos aqui O Shu MM Não temos ainda O Iori Divino Que inclusive Saiu live dele Na segunda-feira Live do CR Do Hypnos E do Iori Tá lá no Nine Lives Também, tá? Duas horas aí Jogando com os dois Quer dizer Acho que só teve duas lutas Que eu não joguei Com os dois lá Como vou dar, né? Os 60 tiros também Olha os 60 tiros Vou pegar ele Então de boa Aqui também Lembrando que os baús Do Iori Divino Ainda tem lá no mercado Tá? Pay to win No cupons Não teve nenhum item Tão interessante assim Tem esse daqui Mas eu não curto Muito esse daqui Para free to play Mas Quem quiser pegar Alguns cosmos lendários Aí Explosivos de mercado É oportunidade Quem tem muitas gemas Sobrando Lembrando que a gente Tá no banner Do Sukiyo Então é Gema pra cacete Que a gente vai gastar, né? Então beleza Vamos voltar aqui Ao calçotesouro E vamos ver Se eu vou ter sorte Ou não Porque Nunca tive sorte aqui, né? O máximo que eu peguei Foi um SS Que tomou volume de habilidade Do Iori Divino Ou seja Já tem quase dois anos aí Que eu não tiro um SS Vamos ver se será essa vez E é só esse que eu quero, né? Esse que eu acho muito top Pra começar Não veio nada Veio livro, né? Mas livro é a mesma coisa Que nada pra mim Ó Aqui, ó Flores, né? Não veio nada, velho Não veio nada aqui, ó Vamos pra terceira rodada Ó, veio cinco fragmentos De livro azul, cara Beleza Aí já deu uma melhorada E vamos pra última rodada aqui Veio um buquê E cinco peças de ativação de S E é isso que veio Pra mim Aqui temos um baú também Eu não sei se é peça selecionada Selecionável, né? Eu acho que é uma peça aleatória Mas você pode escolher De quem que vai vir uma peça Aleatória também Temos até o Shun MM aqui, né? Do Ofeu ao Shun MM E quase Já vai sair em breve Então, beleza Fizemos aqui, né? Pra variar Não veio nenhum SS, né? Mas, enfim Vida segue Temos aqui também A restituição dele Lembrando que essa restituição Ela é válida A partir das dez da manhã Tá certo? Pra você gastar tira aí Na gemas avançada E o restante aqui É nada demais Então, galera Esse aí foram os eventos De hoje Agora eu vou mostrar pra vocês O easter egg Que eles lançaram Do novo personagem Quer dizer A personagem Já que é uma Amazona Uma mulher Vamos lá Deixa eu só Alterar aqui Então Estamos aqui Beleza Aqui, ó É O easter egg No caso Tá nesse site Já traduzi aqui Tá falando aqui, ó Não sei se é verídito Verídico Verídico Ah, sei lá Esqueci como é que fala O novo cargo Será lançado em breve Não sei se isso é verdade, né? Vocês conseguem adiviar Qual lutador É baseado na silhueta E na voz Os 5 melhores jogadores Que acertarem Na área de comentários Receberam 500 diamantes Do seu fantasma Que é esse site Do Bilibili O seu fantasma Anunciará a resposta Em 15 de abril Ou seja O easter egg Eu acho que ele vai sair Quinta-feira Ou sexta-feira Pra gente Provavelmente deve chegar Lá no servidor chinês Aqui já tá dando Um spoiler Né? E deixa eu tirar a música aqui Não sei se vai dar Pra vocês ouvirem Deixa eu aumentar aqui O volume No máximo Aqui Então vamos lá E é isso que nós temos De informação Tá? No caso O que vocês acham Eu não manjo Né? Do voz japonesa Eu vejo Ah sei lá Eu me lembro Lembra da Saori Da Athena Se lembra dela Se lembra da Sasha Né? Que sempre foi a minha aposta Pra CSS Mas aí Aquele vazamento Né? Que acertou o Ayako O CR Vai errar Que seria o próximo personagem A Kalisto Pode ser Kalisto Também Tá? Já que é uma personagem Feminina Aqui E como o design Da Kalisto Vai ser bem diferente Do design Do Do mangá Como eu fiz A Eu fiz o vídeo Né? Da Kalisto Quem não viu Vou deixar nos caras Também Apresentando quem é ela Todas as participações Dela No mangá Então assim Aqui a gente tem Uma informação Que vai ser uma É Amazona Uma personagem Feminina Pode ser Kalisto? Pode ser Kalisto Mas Essa silhueta Aqui tá lembrando Muito É Saori Sasha Né? Se for Sasha Pode ser tanto no Next Dimension Quanto no The Lost Canvas Também Mas a gente deve saber Isso em breve Né? Disseram aqui Até quinta-feira Talvez Quinta ou sexta Deve sair o vídeo Aí pra vocês Que se for quinta-feira Vai sair a noite Né? Então É isso galera Essas foram as novidades De hoje Comenta aí Se você Gostou dos eventos Se você Qual que é o easter egg Gostaria muito de saber Qual que é o easter egg Se vocês identificaram Essa voz também Principalmente com as vozes Que temos no jogo Se for uma voz repetida Provavelmente Pode ser essa personagem Também Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Vou deixar os três Que eu disse nos cards Vocês aí na tela Valeu e fui Tchau 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 Tchau